Vamos lá, Júlio Nascimento, essa hipótese de colocar o Matheus Anjos, que até então não tem nenhum minuto em campo, né? A minutagem dele... Tem, tem, entrou contra o Náutico. Entrou contra o Náutico. Entrou bem. Isso. CH tava no jogo, entrou bem. Entrou bem contra o Náutico. Quantos minutos jogou? 20 minutos. Pedacinho do segundo tempo. É, mas entrou bem, entrou dando balanço. Entrou bem e já recuperou a questão. Vai lá, Julião. Pois eu falo. Não, é isso, Tigrão. Concordo contigo. O Matheus, o pouco tempo que ele teve em campo contra o Náutico... É o Júlio que narrou esse jogo. É isso, ele mostrou que ele vai colaborar muito. Faltava um pouquinho de ritmo, né? Talvez melhorando isso, ele vai ajudar muito. Eu gosto dessa alteração, meu, Batista. Acho que a ponte, ela fica mais interessante, até no aspecto ali, pra ajudar o Moisés, né? O Matheus Anjos é um jogador que tem essa facilidade de tabelar. Então, o Moisés, usando a explosão dele, o drible, pode ser ali uma arma muito forte da ponte preta pelo lado do campo de ataque. E pra você, Tigrão, tá aí, Matheus Anjos. Indicativo, né? Indicativo. O Lupe não definiu o Tigrão e nem vai definir. Mas deu uma pista legal na coletiva, né? E o Lupe é águia, né? O noivo é complicado, cara. Ele pega no ar, né? Ele vai pra dentro do negócio. E não é brincadeira, não. Então, dá licença. Eu estou no programa, agora não poderia atendê-lo. Muito obrigado. Depois nós falamos. Então, é o seguinte, Batista, três sutilezas apenas. É que depois fica... Eu esqueci de desligar, você me perdoe. Eu já te ligo. Mas não vai embora, hein? É o seguinte, Batista. Veja que sutileza legal. Um cara que estava muito cotado para entrar, né? Era o Tales. Mas o Tales gosta de jogar do lado direito. Se ele for mexer com o Tales do lado direito, ele tem que tirar o cara que mais está rendendo no time, que joga por lá, que é o Marquinhos, Marco Júnior. Então, não dá. Ficou Tales para uma opção de esquerda. Outra coisa. O cara cotado em primeira opção, segundo o que a gente andou conversando aí, inclusive com o Lupe, que tem as suas fontes, era o Lucas Cândido. Mas o joelho não aguentou. Ele treinou, começou o treino. Mas não dá. Não dá para começar com ele. E o Matheus Anjos, que chegou, o CH, com uma descompensação muscular grande. Grande. Ele já recuperou, já está treinando há 30 dias e já passa essa credibilidade, essa confiança para o treinador. Então, não está oficializado, mas o Lupe acho que está na pista. Deve ser por aí. Eu gosto também, Batista. Eu acho que dá um toque diferente no meu campo. Agora, eu não sei como está o Matheus Anjos. A gente viu um pedaço de jogo. Uma coisa é entrar no segundo tempo, outra coisa é começar uma partida com todo mundo com o tanque cheio. Eu gosto do jogador e eu acho que o meu campo fica mais leve, mais inteligente e com melhora de toque de bola. Agora, precisa ver se funciona. Até agora, a Macaca conseguiu reagir no campeonato com três rolantes. Eu estou aqui fazendo apologia para a escala André Luiz, não é nada disso. Eu estou concordando, mas estou observando que foi uma maneira que o Gilson encontrou efetivamente de fazer esse time ser bastante, muita transpiração, muita vontade e deu certo. Espero que dê certo, caso seja o Anjos. Mas, aquilo que você falou ontem, eu não descarto não. Que é a história de colocar o André Luiz de começo. Eu conheço também o Gilson Kleiner. Sei não, mas nessa eu vou com um noivo. Vai jogar o Anjos. 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 Obrigado.